Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação prorrogou até o próximo domingo, dia 15 de abril, o prazo para pedir isenção de taxa no Enem 2018. O sistema de solicitação foi modificado após problemas em 2017. O pedido é feito pela internet no site do Enem. Tem direito à isenção na inscrição os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio na rede pública ou que tenham estudado como bolsista integral em escola particular. Também é preciso ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O resultado do pedido de isenção sai no dia 23 de abril. Quem tiver o recurso negado terá cinco dias para pedir revisão. As provas do Enem serão nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições começam no dia 7 de maio. Mais de 2,5 milhões de requerimentos foram enviados até hoje. O MEC espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam a isenção da taxa. A Cúpula das Américas começa hoje em Lima, no Peru. O presidente Michel Temer participa do encontro que vai debater os desafios do nosso continente. O presidente embarcou há pouco para Lima e durante uma rápida cerimônia na base aérea de Brasília passou o cargo para presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O repórter Paulo La Sálvia está em Lima, no Peru, para acompanhar o encontro e adianta alguns detalhes para a gente. A oitava Cúpula das Américas ocorre neste fim de semana aqui em Lima, no Peru. Estão confirmados pelo menos 20 chefes de Estado e de governo, entre eles o presidente Michel Temer. 35 países fazem parte do continente americano, mas nem todos vão enviar representantes para o encontro. Um deles é a Venezuela, que enfrenta uma crise política e econômica. Os Estados Unidos vão ser representados pelo vice-presidente Mike Pence. São esperadas 31 delegações e 5 mil pessoas para acompanhar a cúpula. O tema central desta edição é a governabilidade democrática contra a corrupção. De Lima, no Peru, Paulo La Sálvia. O próximo dia 14 de abril marca o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas. Só no Brasil, o mal atinge entre 2 e 3 milhões de pessoas. E atenção, atualmente, 70% dos casos são por ingestão do parasita junto com algum tipo de alimento, como o açaí ou caldo de cana. Aos 77 anos, Dona Maria Neuza segue firme trabalhando em seu ateliê de costura em Brasília. Mas chegar a essa idade com todo o vigor foi um desafio. Por volta dos 30 anos, ela conta que passava o dia mais no hospital do que em casa, para tratar a doença de Chagas, que pegou quando era criança e vivia na extrema pobreza. Morava em roça, numa chacra, e era casa de pau a pique. Às vezes arrancava o beiju, o reboco da parede, estava cheio de bichinho, mas já não conhecia, não sabia o que era aquilo. Maria Neuza contraiu a doença depois de ser picada pelo barbeiro, inseto hospedeiro do tripanossoma cruzi, parasita que causa a doença. A contaminação ocorre da seguinte forma. Ao picar uma pessoa para se alimentar de sangue, o barbeiro deixa fezes contendo o parasita. A vítima coça o lugar da picada e, com isso, o tripanossoma entra na corrente sanguínea, causando a doença. Entre os sintomas da Chagas estão febre, aparecimento de gânglios, crescimento do baço e do fígado e alterações no batimento do coração. É uma doença que dá vários problemas, que vai demandar assistência especializada. Então, a pessoa vai precisar de cardiologia, vai precisar de cirurgião, as comorbidades, as outras doenças associadas à Chagas, elas são enormes. Hoje, a doença de Chagas deixou de estar relacionada às condições de pobreza da população. Cerca de 70% dos casos ocorridos entre 2000 e 2011 foram por ingestão do parasita junto com algum tipo de alimento. Além da atenção com a comida, cuidados com as casas, aplicações de inseticidas e uso de telas em portas e janelas, são algumas das medidas preventivas que devem ser adotadas, principalmente em áreas rurais. Aqui no Distrito Federal, são sete espécies de barbeiro que transmitem a doença de Chagas, mas em todas as Américas, são mais de 300 espécies. Dados preliminares do Ministério da Saúde indicam que só no ano passado foram registrados 375 casos de Chagas aguda em todo o país. A estimativa é que existam cerca de 12 milhões de portadores da doença crônica em todo o continente americano. Entre 2 e 3 milhões estão no Brasil. O Ministério da Saúde oferece de graça tratamento para pacientes, material para diagnóstico e inseticida para eliminar o barbeiro. A recomendação é que as pessoas que encontrarem o inseto suspeito o encaminhem para uma unidade de saúde para verificação. Você morador, você está à noite em casa e ele vai sair à noite, você com certeza vai vê-lo. Então vai ser mais fácil você pegar alguma coisa que você é suspeita e mostrar para a área da saúde, para ir lá. Portadora de Chagas, a aposentada Maria da Conceição trabalha ajudando pessoas infectadas a conseguir atendimento médico e a conhecer melhor a doença. Ela destaca a importância do diagnóstico precoce. Se você não descobrir, quando foi descoberto, já está o coração já contaminado, o esôfago, o intestino e por aí vai. Então, quanto mais cedo souber, melhor. Mais de 10 mil estrangeiros tiveram o pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro nos últimos sete anos. O balanço foi divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça. São histórias como a do comerciante sírio Amar, que você vai conhecer agora. Durante quase 40 anos, Amar viveu uma vida feliz com a esposa e três filhos em Damasco, capital da Síria. Mas em 2011, a guerra que tomou conta do lugar mudou os rumos da vida do comerciante. Ele já não podia continuar no país onde nasceu e construiu sua história. A guerra é mais forte quando falta energia, quando falta água, quando você manda a sua criança na escola, você tem que esperar todos os minutos. Ele vai e volta ou ele não vai. Vai, caiu bomba, agora não vai. Assim como Amar, milhares de outras pessoas deixaram suas casas por causa de guerras, perseguições e outras violações de direitos humanos e começaram uma vida nova no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça, só em 2017 foram quase 34 mil pedidos de refúgio no Brasil. Destes, quase 18 mil foram solicitados por venezuelanos. E foram os imigrantes vindos da Venezuela que fizeram com que o Estado com mais pedidos de reconhecimento de refúgio no ano passado fosse Roraima, com 47% dos pedidos, seguido por São Paulo, com 28% das solicitações. O Brasil é um país acolhedor, recentemente editou a nova lei de migração, tem editado normas a respeito dessa regulamentação e tem reconhecido já essa política migratória brasileira nos organismos internacionais com uma política satisfatória. E quem vem para o país se sente bem recebido. Há quatro anos no Brasil, Amar abriu um restaurante e disse que sentiu o acolhimento do povo brasileiro. A gente recebeu muito bom aqui, brasileiro recebeu muito bom. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.